Chegando aqui em Feira de Santana, hoje papai tá estressado, prejuízo ontem, Maria parou ele, saqueado, tá arrasado Quebraram o vidro do carro dele, ó, trencaram o vidro, o pique índios entrou, tá estressado Tamo chegando em Feira de Santana, que hoje tem live aqui, e tem prensa VIP também, viu? Tamo chegando aqui, ó o outro, ó, barbeira pra ele, que maluquice, é o que isso, velho? Oxe, 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 oxe É isso aí, meus amores, boa tarde, daqui a pouco estamos pela área, viu? Tá achando que cachaça é água, por que não procurei pra academia ontem, em vez de beber, pra pegar as perninhas? Como é que você fez pra vocês? A mosca? Molha que molha que molha, molha, vem molhar, molha as perninhas, as perninhas pra engrossar Estressado hoje ele, tá, viu gente? Não quer nem papo com ninguém hoje, só prejuízo, bebeu ontem Os caras deu tapa na cabeça dele, e dá maluco Acorda, Jão! Jão, dormindo, por que, Jão? Tá perturbado, velho, acordando, chegando já, pai Respeite meu sono, velho, quando é você Você não respeita ninguém, porque eu vou respeitar Ó o radar, Matheus, 60, Matheus aí, 60, 60 Tomou multa Já tava no radar, agora pra tomar multa logo Prejuízo, gente, Ramon tá no... Ramon tá no prejuízo, viu? Isso aí Vem aí, pode me ajudar aí, vou deixar a conta Fazer um vaquinho online aí O câmbio desse carro, como é o câmbio? Ai, que câmbio E aí, Matheus, quanto tempo vai chegar? 20 minutos Quanto? 20 Tá bom, já chegou? Não Pô, 20 minutos é muito, viu, velho? Vai chegar, rapaz, hoje, precessa Viu, 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 chegamos, viu? Bota pouco Já chegou? Não Chegou não, foi? Não, você quer vir pegar o volante, velho, pra chegar? Você tá estressado, né, pai? Não, tô toda hora se perguntando se chega Sim, 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 sim Já chegou? Não, velho Quando chegar essa minha vida, viu? Tá certo Já chegou? Não, já disse que não, velho Ah, desculpa, calma, que que nada a saiu essa, pai Chegou já? De novo, pelo amor de Deus, velho Chegou, Ramon, já? Você não tá vendo que o cara tá falando que não chegou ainda? Já, já, já chegou? Sim, vocês se espressaram, foi? Nada Chegou já? Não, velho Pai a dormir essa piaça toda, que eu tô querendo Chegou, chegou, chegou Já chegou? Pera, eu vou parar o carro aí pra você ir andando É, velho, deixa isso Já chegou? Não Vou deixar essa minha vida, velho Tá certo Já chegou, Ramon? Aí, mano A gente pensa aqui, velho Já chegou já, Ramon? Chegou em feira, mas no lugar não, pô Oxi, não é onde o lugar? Viu, velho? Você tá dirigindo? Já chegou já? Ele já chegou? Poxa, esse desenho que tá... Direita, direita aí, eu quinto Agora, direitão, não direitão, direitão Direitão, direita Segura aí, freca, é a localização aí, pai Não entendi Ô, rapaz Ô, Ramon Ramon, pai, hein Já chegou? Já chegou já, mano? Não Não chegou não Ele já chegou já? Já chegou, né? Já chegou, Elias? Já chegou, não chegou Não chegou não, foi? Ficando nervoso daqui, mano Vamos fazer assim, ó Já chegou? Matheus Posso te perguntar alguma coisa? Pergunta Já chegou? Ô, Ramon É, deixa o Matheus dirigir em paz Na moral mesmo Que era pra gente vir no seu carro Que se aconteceu alguma coisa E pra Deus é mais Matheus vai bater no seu carro Concentrado aqui no trânsito Brincando, brincando Fica aí filmando, viado Ô, Elias, já chegou, Elias? Já chegou, Elias? Ah, não Tu fica estressado já Não chegou, não? Elias, quer que eu ver Eu quero... Alguém sabe me dizer se já chegou Chegou? Chegou ou não chegou? Ninguém responde, velho? Claro, velho Até o pessoal que não tá aqui no carro Já tá injuriado já De toda hora que eu perdi Chegou, chegou, chegou É um negócio pra esse cara dormir Dentro do carro Pra não ficar aqui no saco, velho É necessário que aconteceu Você também é igual a ele, né? Não, ele é imperativo Não fica quieto Quer saber se já chegou Eu queria saber se você tivesse No prejuízo que Ramon tá Se você ia tá assim Toda hora, chegou, chegou Alguém falou aí Que você vai pagar Alguma coisa aí Fazer uma baquialagem Quem vai pagar Você que tá no prejuízo Fazer uma baquialagem Acordei, acordei, acordei Você caiu